Tá voando aqui, vamo ver, deixa ele... deixa ele ligado lá. Olha, fala lá, mano, é uma... moleque lixo do caralho, velho. Fala lá, mano! Tá gravando, relaxa que tá gravando. Que lixo, mano. Além de não ter patente, é um lixo. Não tem patente, KD047 eu acho que é. É. Olha lá. Olha lá. Tá... Olha lá, mano. Tá certo, né, mano? Puta que pariu, irmão do céu, velho. Mandar pra Lug essa porra aí, mano. É, vou mandar lá, velho. Ô Lug, me patrocina aí, porra. Porra, velho. Tô tentando pegar um patrocínio com vocês e só me ignora, caralho. Olha lá. Graçado. Quero patrocínio, mano. Ih, nem clicou de hack. Ih, nem clicou de hack. Tá vendo aí, Lug? Eu jogo bem, cara. Porra. Capaz de ogiva do inimigo e volte para a nossa base com ela. Início da rodada. Eu sei que esses dois aqui é um lixo. Dando... Dando um detonador de cabeça. Mm-hmm. Sei. E vem... E vem pra lá e que... Ah lá. Nossa velho Caralho Que que é isso Nossa Olha isso Estão ligados que a conta dele já